Uma Janela para a Felicidade, parte 5, capítulo 18, Novas Armações Clara mal podia acreditar em tudo que Augusto lhe contava. Não pode ser, disse indignada. Essa moça não pode ser tão leviana a esse ponto, pois é exatamente o que estou lhe contando. Quer dizer que se o seu pai não soubesse desse plano sórdido, você iria ser acusado de traficante, é isso? Sim, meu amor. A intenção de Leandra era que você não acreditasse em minha inocência e terminasse com o nosso casamento. Mas ela é louca, mais perigosa que louca, disse Augusto. Afirmou que não vai desistir e que vai acabar com o nosso relacionamento. Portanto, Clara, precisamos estar atentos e confiar um no outro em qualquer circunstância. Sei que ela vai tentar novamente, pois me ameaçou e isso me preocupa, pois essa mulher não conhece limites. Você tem razão, meu amor. Nossa felicidade a incomoda muito e isso ela não aceita. Querido, posso lhe fazer uma pergunta sem que se sinta ofendido? Evidente que sim, pergunte o que quiser. Você em algum momento teve um relacionamento com Leandra? Pode acreditar que não, Clara. Jamais namoramos ou tivemos qualquer envolvimento amoroso, embora ela achasse que tínhamos. Minha mãe contribuiu para que ela pensasse assim. Saímos como amigos e nada mais. Acredite. Eu acredito. Queria apenas deixar claro essa situação. Augusto abraçou-a com carinho. Clara, eu a amo. Nada vai nos separar novamente, portanto, peço-lhe que confie em mim, no meu sentimento por você. Vamos nos unir mais do que nunca para nos protegermos de qualquer energia negativa que possa abalar nossa relação. Você tem razão. Vamos confiar de verdade um no outro. Assim ficamos fortes para proteger o nosso amor. Assim como Clara, Silvia também mal pôde acreditar quando soube do acontecido com Augusto. Mas essa moça é mesmo muito inconsequente. Será que não imaginou o mal que atingir Augusto se seu pai não tivesse tomado a atitude que tomou? Pois é, mãe. A intenção dela era que eu não acreditasse em Augusto e terminasse com ele. Vocês precisam tomar muito cuidado com essa moça. Pessoas assim não desistem do seu objetivo, são muito perigosas. Mãe, o bem é tudo o que está conforme a lei de Deus e o mal, tudo o que dela se afasta. Necessário se faz compreender e se deixar mergulhar nessa máxima para que se possa fugir das tentações que o mal oferece. Desejar, sonhar, ir em busca das realizações e das conquistas é válido quando não passamos por cima das aspirações do semelhante. Todos têm direito à busca dos próprios anseios, mas temos o dever de respeitar os desejos do próximo e suas buscas. Permitir que, como nós, ele também percorra a estrada de suas conquistas. A chegada de Nancy interrompeu a conversa das duas. Oi, irmãzinha. O dia está lindo hoje, não? Não sei. Respondeu Nancy com o semblante entristecido. Sabe? Posso saber a razão desse desânimo? Eu não estou me sentindo bem hoje, Clara. O que você está sentindo? Alguma dor? Não, nenhuma dor. Apenas estou triste, mas não sei a razão. Querida, disse Clara abraçando-a. Não fique assim. Não apague seu lindo sorriso que nos deixa tão felizes. Desculpe, mas quero ir para a cama. Você me leva? Claro. Assim que acomodou Nancy em seu leito, Clara perguntou para Vilma. Você sabe por que ela está assim? De verdade não, mas desconfio que deva ter sido por ter ouvido o que você e sua mãe conversavam a respeito do que aconteceu com Augusto. Nancy ouviu? Questionou Clara assustada. Sim. Você sabe que tudo o que se refere a você atinge. Ela tem medo de vê-la sofrer, de perdê-la. Enfim, seria bom que você conversasse com ela para tranquilizá-la. Vou fazer isso agora mesmo. Aproximou-se da cama da irmã e falou baixinho. Nancy, conte-me de verdade o motivo de sua inquietação. Você ouviu a minha conversa com mamãe? Ouvi. E por que ficou assim tão triste? Porque tenho medo de que aconteça algo com Augusto. Sei que você irá sofrer muito e eu não quero que sofra. Clara emocionada com o carinho que a irmã sentia por ela, explicou. Minha irmã querida, o que aconteceu não o atingiu. O pai dele agiu com precisão. Não quero que fique preocupada. Nós dois estamos muito bem e vamos nos proteger por meio da confiança e do amor que sentimos um pelo outro. Por que algumas pessoas são tão más, Clara? Tem tudo para serem felizes e ficam correndo atrás da vida dos outros, em vez de agradecer por tudo que lhes foi permitido ter. É que muitas sentem-se insatisfeitas com o que possuem, querem sempre mais e geralmente o que pertence aos outros. Dessa forma, tornam-se imprudentes e egoístas e nem se dão conta do mal que fazem a si mesmas. Para elas andar, falar, enxergar, enfim, usar todos os sentidos é uma coisa tão natural que não dão a devida importância. Não imaginam quantas pessoas se sentiriam mais felizes se tivessem tudo isso. Meu Deus, pensou Clara. Como Nancy pode ter essa postura diante da vida? Não se revolta, não questiona, não se desespera. É realmente um exemplo para as pessoas insatisfeitas por não possuírem tudo o que desejam. Nancy, cada dia mais aprendo com você, disse. Só lhe peço que não fique assim triste, angustiada, pois eu estou bem. Augusto também. E tudo dará certo, pode ter certeza. Eu vou orar por vocês, quero que sejam muito felizes. Obrigada, Nancy. Nós somos muito felizes e queremos que você seja também. Clara encostou o rosto da irmã em seu peito, querendo demonstrar com esse gesto o quanto a amava. Nancy, receptiva ao carinho que recebia, fechou os olhos e se entregou ao acochego. O dia do casamento de Clara e Augusto se aproximava. Atentos aos preparativos para o dia tão sonhado, esqueceram de Leandra. Na verdade, não sabiam o que havia acontecido com ela após aquele dia, que ambos se esforçaram para esquecer. Entregavam-se ao doce embalo da imaginação e do sonho, que tanto Clara quanto Augusto acalentavam no coração. Janete percebeu que a única maneira de ter de volta o carinho e o respeito do filho e de Pedro era aceitar Clara como sua nora. Não que ela fosse a nora desejada, mas era a pessoa que Augusto amava. Ela entendeu que nada o afastaria da jovem e resolveu não mais lutar contra a correnteza. Em alguns momentos, entregue aos seus pensamentos, dizia para si mesma. Nunca pensei ter em minha família uma pessoa como Nancy. Não consigo olhar para ela sem me arrepiar de aflição. Tenho medo de que Augusto possa ter um filho deficiente. Às vezes penso que será melhor Clara não engravidar. Assim não corre nenhum risco. A senhora deseja alguma coisa, dona Janete. Ouviu a voz de Sabina. Não, obrigada. Está tão pensativa. Quer que eu lhe faça um chá? Obrigado, Sabina. Quero apenas entender as armadilhas da vida. A senhora está falando da irmã de Clara, não? Sim. Desculpe dizer, dona Janete, mas eu também sinto muita aflição quando olho para ela. Mas, ao mesmo tempo, sinto compaixão porque deve ser muito triste ser como ela. Com tantas moças lindas por aí, Augusto foi se apaixonar justamente por Clara. Nosso destino está escrito nas estrelas, dona Janete. Por favor, Sabina, você também não, já basta Pedro, que quer de qualquer maneira me convencer que tudo é natural, mesmo que foge da realidade. O tempo passou, mas não foi capaz de tirar da cabeça de Leandro o nefasto desejo de se vingar de Pedro, por tê-la denunciado e propiciado a sua detenção, e de Augusto por continuar com Clara. Havia ficado detida por um dia e aguardou a decisão em liberdade. Sua pena foi o trabalho voluntário que cumpriu pela simples razão de não poder recusar. Quanto a Mário permaneceu detido, tinha passagem pela polícia e foi enquadrado como traficante. Sabedora da proximidade do casamento de Augusto, Leandro tentou descobrir alguma coisa que o impedisse de se casar. Desta vez precisa dar certo, não posso errar nem confiar em ninguém, tenho de fazer tudo sozinha, mas juro que esse casamento não vai se realizar. Se pelo menos pudesse contar com a ajuda de Dona Janete, mas agora ela está aceitando o casamento, não posso contar com ela, nem deixar que saiba dos meus planos, para não acontecer novamente alguma interferência. Pensava constantemente nisso, até que um dia teve uma desastrosa ideia. Já sei, gritou satisfeita, porque não pensei nisso antes. Claro, não podia ser melhor, mas vou precisar de alguém que me ajude. Hoje sozinha não darei conta. Sentada em uma mesa do lugar que costumava frequentar, passou pela sua memória todas as pessoas que conhecia, mas não chegava a nenhuma conclusão. A senhora está sentada há muito tempo e não pediu nada. Deseja beber alguma coisa? Ouviu a pergunta do garçom e olhando, achou que encontrar a pessoa certa para o serviço. Conheceu, havia algum tempo, pois frequentava o lugar com assiduidade. Era o tipo de pessoa que via a gorjeta que poderia receber na frente do atendimento que deveria dar. Presenciara algumas vezes situações que a faziam crer que por dinheiro ele aceitaria qualquer trabalho, desde que bem remunerado. Qual o seu nome? Clóvis. Respondeu o garçom sem muita cortesia. Muito bem, Clóvis. Você aceitaria fazer um trabalho muito bem remunerado, mas que precisa ser realizado por uma pessoa esperta e decidida e principalmente sem muitas perguntas. Clóvis titubeou um pouco para não se mostrar muito interessado e por fim respondeu. Desde que não seja matar, creio que sim. Muito bem, era o que eu pensava. A que horas você deixa seu serviço? Assim, combinaram um encontro depois da saída de Clóvis. Na hora certa, Leandro esperava cheia de esperança por ter encontrado quem procurava. A afinidade logo se fez presente, pois ambos não se importavam muito com os sentimentos alheios. Para eles, o que valia era conseguir o que desejavam. Leandra desejava anular o sonho de Augusto e Clara. E Clóvis queria colocar no bolso uma grande quantia em dinheiro. O mundo é um belo livro de ensinamentos altruístas. Mas pouco útil para quem não sabe ler, para quem não compreende que tudo o que fazemos em um dia é a semente para o dia seguinte, que cobra consequências para quem a plantou. Leandra perdera completamente seu rumo. Entregava-se com tanta euforia ao desejo desastroso de prejudicar Augusto e Clara que se tornara cega e surda aos apelos da dignidade e do respeito ao semelhante. Via e ouvia apenas o que lhe convinha. Colocara-se no centro para comandar o entorno de sua leviandade. Após saber o que deveria fazer, Clóvis afirmou, Aceito, mas quero pagamento adiantado e em dinheiro. Leandra ia questionar quando ele voltou a dizer Tem de ser assim, eu estou fora. Está bem que seja, mas ai de você se não cumprir o acordo. Quando será, eu aviso. Aguarde meu contato e não se esqueça de tudo o que combinamos. Não quero que nada saia errado ou fuja do nosso controle. A senhora vai esperar no local? Sim, ficarei aguardando disso, não tenha dúvida. Quero lhe dizer que se alguma coisa falhar não a conheço E não vou assumir nada. Ninguém sabe que nos conhecemos, Nunca nos viram conversar além dos pedidos do bar. Portanto, entrego-a e desapareço. Combinado? Combinado. Assim que Clóvis se afastou, Leandra pensou, Desta vez vai dar certo. O amor que Clara tem pela irmã Vai sobrepujar o que sente por Augusto, tenho certeza. Agora será a minha vez de ser feliz. Leandra não compreendia que ninguém consegue a verdadeira felicidade Passando por cima dos sentimentos do próximo. A nossa felicidade é proporcional à felicidade que promovemos ao nosso semelhante. As marcas de sofrimento que deixamos para trás Vão com certeza interferir nas ondas de felicidade que acreditamos ter. Ela decorre das próprias qualidades das pessoas E não da condição material do meio em que vive. Examinada apenas do ponto de vista terreno, A felicidade pelo breve trâmite carnal Não tem qualquer significado, Permanecendo como o capricho dos sentidos. Entretanto, ela não é pessoal. Se somente nós a possuímos, Se não pudermos compartilhar com os outros, Ela será egoísta e triste. Leandra se envolvia cada vez mais no engano De que seria feliz com alguém Que dedicava seu amor a outra pessoa. Não aceitava o fato de não fazer parte dos sonhos de Augusto. Seu excessivo orgulho a impedia de ver a realidade E cada vez mais se emaranhava na inconsequência de seus atos. Com a proximidade do casamento, Pedro aumentou sua preocupação. Temia nova e investida de Leandra. Janete perderam o contato com ela e não sabiam se elas já aceitaram o fato ou não. A desconfiança de Pedro de que ela poderia tentar alguma coisa novamente Se baseava na impulsividade e na leviandade que eram, sem dúvida, Uma marca de sua personalidade egoísta. Que Deus proteja Augusto e Clara, falou para Janete. Enquanto esse casamento não se realiza, não consigo ficar tranquilo. Bobagem, Pedro. Não acredito que depois do susto que ela passou, Ao ser levada para a delegacia, Ainda tenha coragem de tentar alguma coisa. Não sei, Janete. As pessoas orgulhosas, egoístas e vaidosas como Leandra não possuem limites. Enxergam e ouvem somente o que lhes convém. Para elas, tudo gira em torno de si mesmas, Porque se julgam merecedoras do melhor, do mais belo, Enfim, acham que estão no topo do universo. Nisso você tem razão, Pedro. Realmente, é difícil controlar pessoas como Leandra. O orgulho aniquila todo o sentimento de humildade que se pretende esboçar. Voltado para a sua própria pessoa, O orgulhoso tem de si elevada opinião que possua ou pense possuir Em detrimento de seus semelhantes. Esquece-se de Deus, tal domínio que o orgulho pode exercer. E esquecer-se de Deus é entrar na escuridão de si mesmo. Capítulo 19. O amor não se compra. Os preparativos para o casamento de Clara propiciavam imensa alegria no coração de todos. Nancy era, sem dúvida, a mais entusiasmada com a felicidade de sua irmã. Ao olhar o lindo vestido que Clara usaria na cerimônia, Não conseguia evitar as lágrimas que caíam teimosas pelo seu rosto. Sonhava poder usar um vestido igual. E seu coração sensível se apertava por saber que jamais isso seria possível. Mas esse sonho que no passado algumas vezes a revoltara, Hoje não lhe causava mais revolta ou mágoa, Pois passara a entender o porquê de as coisas acontecerem. Sabia agora que tudo estava subordinado à lei de causa e efeito. E o que queria era somente não se perder novamente. Fazer dar certo à sagrada oportunidade recebida do Criador. Acha meu vestido bonito, Nancy. Bonito é pouco, Clara. Ele é simplesmente lindo. Mas você merece o melhor e o mais bonito, minha irmã. Sei que será muito feliz com Augusto. E quero presenciar essa felicidade. É evidente que vai presenciar. Estaremos sempre juntas. Vamos morar aqui. Esqueceu? Sem nada que pudesse explicar, Nancy silenciou e sentiu uma angústia invadir seu coração. O que foi, Nancy? Ficou diferente? É que senti uma angústia invadir meu peito, Como se alguma coisa fosse me separar de você. Abraçando-a, Clara respondeu. Querida, nada vai nos separar. Vamos ficar juntas para sempre. Acredito nisso. Eu acredito. Faltam apenas dois dias para o seu casamento. Acho que isso está me deixando aflita. Já sei. Para você ficar mais alegre, vamos dar uma volta até o parque só nós duas? Vamos olhar os peixinhos, ver o voo dos pássaros entre as árvores, admirar a beleza das flores e sentir o perfume do ar. O que acha? Eu adoraria. Silvia, preocupada, considerou que não era bom que fossem sozinhas. Mas, diante da alegação de Clara de que nenhum perigo existia naquele passeio, acabou concordando. Leandra foi avisada pela pessoa que colocara naquela semana para espionar o andamento da casa de Clara, principalmente as saídas de Nancy, e sem perder tempo, avisou Clóvis que imediatamente seguiu rumo ao parque para encontrar-se com ela. Não demorou muito e viram Clara e Nancy próximos ao pequeno lago. É aquela menina. Disse Leandra para Clóvis, aproveite que ninguém está por perto. Admirado, Clóvis constatou, mas ela é deficiente. Disse, eu sei, não precisa me informar, mas ela é a vítima, falou Leandra sem a menor compaixão. Diante da indecisão de Clóvis, Leandra impiedosamente lhe pediu, não é hora de escrúpulos. Você recebeu o dinheiro que pediu, agora faça a sua parte. Dispenso comentários. Estarei no lugar combinado esperando por você. Virou as costas e partiu. Meu Deus, onde fui me meter? Se eu pudesse voltar atrás? Essa mulher é perigosa. O melhor é fazer logo o que tem que ser feito e esquecer isso. Colocou um capuz que lhe cobriu o rosto e aproximou-se de Clara. Ameaçou-a com uma arma. Fique quieta, porque se gritar eu mato sua irmã. Pegou Nancy em seus braços e com passos rápidos, alcançou o carro e saiu em alta velocidade. Clara, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer, começou a gritar com toda sua força. Socorro! Minha irmã foi sequestrada. Socorro! Logo, pessoas presentes no local se aproximaram e formou-se um pequeno grupo. O que aconteceu? Perguntou o segurança do parque. Levaram minha irmã, por favor. Chame a polícia. Pediu em desespero. Avisadas? Silvia e Vilma rapidamente chegaram ao local. Pelo amor de Deus, claro, o que aconteceu? Perguntou Silvia, alarmada. Mãe? Fui ameaçada com uma arma. Um homem encapuçado levou Nancy. Não consegui fazer nada para evitar. Ele me disse que se gritasse, ele iria matá-la. Perplexa, Silvia falou para Vilma. Avise o Hugo, por favor. Passado algum tempo e orientadas pela polícia, elas retornaram para casa. Vamos tomar as devidas providências, informou o policial. Se houver algum contato, avise-nos. Assim que soube do ocorrido, Augusto, acompanhado de Pedro, chegou à casa de Clara. Ninguém conseguia entender a razão de sequestrar em uma pessoa que nenhum mal poderia fazer a alguém. Qual seria a intenção do sequestrador? Era o que todos se perguntavam. Quem faria essa maldade? Por que, meu Deus? Clara repetia sem cessar. Cada um, a sua maneira, tentava entender e encontrar uma resposta para o que consideravam inexplicável. Preocupavam-se com Nancy, sozinha e amedrontada. O desespero batia forte no coração de todos. Pedro, em um canto, tentava encontrar uma resposta para a tamanha crueldade. De repente, chamou Augusto e com descrição lhe disse, Filho, quem fez isso deve ter um motivo forte, pelo menos na sua cabeça, mas penso que o alvo dessa maldade não é Nancy, mas outra pessoa. Por que pensa assim, meu pai? O que Nancy fez? Quem prejudicou ou atingiu de alguma forma? Nada nem ninguém Augusto. Mas quem fez isso sabe a importância que ela tem para algumas pessoas, mais precisamente para Clara e, consequentemente, para você também. O Senhor não está pensando que sim. Foi Leandra. Estou pensando sim, meu filho. Seu casamento está chegando e creio ter sido a única maneira que ela encontrou de acabar com sua união com Clara, pelo menos por enquanto. A primeira tentativa não deu certo. Tentou de novo. É fácil chegar a essa conclusão se lembrarmos da ameaça que ela fez. Augusto sentiu que seu pai tinha razão. Leandra era vingativa demais e realmente o havia ameaçado. Pai, será que ela chegaria a esse ponto? Não só a esse ponto como a coisas muito piores, meu filho. Pessoas como Leandra não possuem limites, não têm bom senso, muito menos generosidade com o próximo. O que na verdade lhes importa é a satisfação delas mesmas. Tomam qualquer atitude para conseguir o que querem. precisamos falar com a família de Nancy, pois vejo o estado de Dona Silvia, Clara e Hugo, eles estão desesperados. E seria bom também que falássemos sobre Leandra para a polícia, o que já fez para prejudicá-lo e a ameaça que não devemos desprezar. Assim, a polícia poderá investigá-la. É preciso pensar em tudo. É a vida de Nancy que está em jogo. Augusto chamando Clara contou-lhe sobre a suspeita do pai. Será possível que essa moça seria capaz de fazer algo tão desprezível, Augusto? Não podemos afirmar que seja ela. São só suspeitas de meu pai. Mas para falar a verdade, penso que possa ter algum fundamento. Depois do que ela fez querendo me incriminar como traficante, não duvido de mais nada. Sei que ela é capaz de tudo para obter o que deseja. E o que ela deseja a você, Augusto? É, pode ser. Mas perde seu tempo porque jamais chegarei perto dela, muito menos me relacionar com ela. É incrível como as pessoas ficam cegas quando se colocam no centro do universo. Passam a enxergar somente a si mesmas. E para elas, os outros não possuem sentimentos, não têm direito de fazerem escolhas, enfim, não percebem a solidão em que eles mesmos se colocam. Tem razão, meu amor. Meu Deus! Ouviram a voz de Silvia. Será que esses sequestradores não vão fazer nenhum contato? Não suporto mais essa agonia. Calma, mãe. Vamos aguardar, disse Hugo, sem conseguir controlar sua própria angústia. A noite chegou. Os primeiros raios de sol foram encontrar todos no mesmo lugar, esperando com ansiedade que alguém fizesse contato. Nenhum deles tinha mais lágrimas para chorar, mas alimentavam a esperança de reencontrarem Nancy o mais rápido possível. A agonia que experimentavam era tão intensa que ninguém se lembrou de que o casamento de Clara e Augusto seriam no dia seguinte. Foi Hugo quem colocou a questão. Clara, o que pretendem fazer quanto ao casamento se não conseguirmos encontrar Nancy? É preciso considerar essa hipótese. Clara, olhando para o noivo, ia responder quando o telefone tocou. Rapidamente pegou o fone e em desespero iniciou o contato. Por favor, quem é você? Como está minha irmã? Pelo amor de Deus, responda. Do outro lado da linha, ouviu a voz irônica de Leandra. Como vai, Clara? Sua irmã é uma graça bem boazinha, apesar de toda deformada. Reconheceu a voz pelo modo de falar. Sua ironia chegava a ser desconcertante. Sei que é você, Leandra. Só não imagino a razão de tanta crueldade com uma pessoa totalmente indefesa. Não imagina mesmo, Clara? Quer que eu refresque sua memória? Dei a você e Augusto a chance de terminarem com esse casamento absurdo. Mas vocês não me deram crédito. Duvidaram da minha inteligência. Esqueceram que, quando desejo uma coisa, vou até as últimas consequências. Atropelo quem estiver na minha frente. Agora, só resta a vocês se separarem de uma vez por todas, porque, se houver casamento amanhã, nunca mais verão. Nancy, fui, Clara? Não aguentando mais ouvir a voz de Leandra, sua ameaça, seu desrespeito pelas pessoas e, principalmente, sua crueldade com Nancy, Clara passou o telefone para Augusto, dizendo em poucas palavras o que ouvira. Por favor, Augusto, não suporto mais ouvi-la, converse com ela e veja o que quer na verdade. Completamente irritado, Augusto falou com voz áspera. Até onde está a sua insanidade? Até onde vai levá-la, Leandra? Perdeu o juízo, o valor das coisas? Acha mesmo que, impedindo o nosso casamento, eu vou ficar com você? Isso nós veremos, Augusto. Sei muito bem como convencê-lo de que sou melhor, muito melhor que Clara e, portanto, muito mais capaz de fazê-lo feliz. Engano seu. Nem que você fosse a última mulher do mundo, eu me aproximaria de você. Não perca seu tempo. Vai pagar muito caro pelo que está fazendo. Esquece que isso é um sequestro, que mais cedo ou mais tarde a polícia vai pegá-la. Não quero ouvir mais ninguém. A ordem é que cancele o casamento se quiserem que Nancy viva. Dizendo isso, ela desligou o telefone. Augusto e Clara se abraçaram e choraram como duas crianças. O que vamos fazer, meu Deus? Perguntou Silvia. Meu pai estava certo. Leandro é capaz das piores atitudes. Não possui o mínimo de respeito pelas pessoas, seja quem for. Vou avisar a polícia. Já sabemos quem é a sequestradora. Você possui alguma foto dela, Augusto? Seria bom colocarmos nos órgãos de comunicação, assim também como a de Nancy. Hugo tem razão. Talvez eu tenha, já que saímos juntos. Vou ver isso. Depois vamos à delegacia com as duas fotos. O delegado poderá nos orientar melhor. Faça isso, Augusto. Pelo amor de Deus, disse Silvia. Não vou aguentar saber que Nancy está nas mãos de uma louca. Nancy, completamente acuada, olhava para Leandro e o medo aumentava cada vez mais. O que ela vai fazer comigo? Perguntava-se. Intimidada, perguntou com um fio de voz. O que eu fiz para a senhora que ocasionou tanto ódio? Você não me fez nada, mas sua irmã arruinou a minha vida e vou cobrar dela a devolução da minha felicidade por meio de você, que é a pessoa que ela mais ama, entendeu? Entendi. Quer atingi-la pelo coração, é isso? Você é esperta, garota. Ela roubou o homem que eu amo e isso não vou perdoar. Mas ele ama a senhora também. O rosto de Leandra ficou lívido enquanto pensava, não vou deixar que uma menina que nem perfeita é me de conselhos, é melhor cortar essa conversa de uma vez. Escute aqui, garota, não tenho nada contra você, mas não vou permitir que se intrometa na minha vida e nas minhas decisões. Aconselho a ficar quieta. Se não me perturbar, nada vai acontecer com você, isto é, tudo depende da sua irmã. Mas eu não quero me intrometer na vida da senhora, só perguntei para saber se tudo isso que está fazendo vai valer a pena, porque se ele não amar, sua maldade não terá efeito. A senhora está se comprometendo com as leis de Deus e esse comprometimento vai lhe custar caro quando chegar o dia do acerto de contas. Leandra estava impressionada com Nancy. Do que você está falando? Estou falando de Deus. Quero lhe dizer que amor não se compra, conquista-se. Se o noivo da minha irmã não tiver nenhum sentimento de amor pela senhora, a sua maldade vai afastá-lo ainda mais, nem a amizade restará. Como pode uma pessoa como você, com uma deficiência agressiva, falar com tanta lucidez, posso saber? Dona Leandra, meu corpo é deficiente, mas meu cérebro está bem próximo do normal. Eu posso pensar, analisar e me comunicar livremente como tantas outras pessoas. Incomodada, Leandra disse, é melhor ficar quieta. Assim, não corro o risco de perder a cabeça com você e fazer o que não quero. Nancy calou-se. Pensava em sua família e pedia a Deus que a protegesse. Sofria em pensar que Clara poderia perder para sempre ao gosto, que sempre for o amor de sua vida, tudo isso por conta da extrema leviandade de Leandra. Tem tudo para ser feliz, pensou. Essa moça prefere enveredar por um caminho que só vai lhe causar sofrimento e dor. Se ela soubesse o abatimento, a angústia que toma conta do nosso ser quando não temos condições de realizar nossos sonhos, assim como eu, não jogaria sua vida ao vento. Quem assim o faz somente colhe as tempestades que comprometem o progresso espiritual. Hoje eu sei a razão de ter nascido assim. Aprendi com os amigos espirituais que todos temos cicatrizes causadas por nossos erros num passado doloroso, mas também temos algumas que nos mostram que as mãos de Deus nos seguram com força para não cairmos nas garras do mal. Se alguma vez senti dor, foi porque Deus me segurou muito forte para que eu não me perdesse novamente. Daí também as cicatrizes do meu corpo para que eu possa alcançar a minha redenção. Ele sabia que se assim não fosse, talvez eu me perdesse outra vez na mesma escuridão. Por que está tão calada com esse ar pensativo, posso saber? Foi a senhora quem me mandou ficar quieta. Apenas obedeci. Não se percebeu que com o passar das horas, Leandra estava ficando mais nervosa, olhando frequentemente no relógio. Ela não deve saber o que fazer comigo, pensou. Nesse inteirinho, Augusto e Hugo já haviam colocado fotos das duas nos órgãos de comunicação e contavam com a ajuda eficiente da polícia, que infelizmente não tinha nenhuma pista do paradeiro de ambas. Clovis, que se arrepender do que fizera, sentiu uma sensação de desconforto ao deparar com a foto de Nancy. Meu Deus, o que eu fiz? Maguei uma pessoa como esta apenas por dinheiro. Levei sofrimento a uma família que não me fez nenhum mal. compactuei com um plano insano de uma mulher sem escrúpulos. Agora eu não sei o que posso fazer para reverter essa situação angustiante. O que foi, colega? Está aí parado olhando essa foto há um bom tempo? Conhece essa menina ou ficou impressionado com o físico dela? Amigo, responda-me uma coisa. Se alguém faz uma coisa muito ruim e se arrepende, qual é o primeiro passo para tentar modificar a situação? Em primeiro lugar, deve ir ao encontro de quem prejudicou e pedir perdão pela má ação. Posteriormente, deve tentar recompensar a pessoa pelo prejuízo se existir. E se for alguma coisa que envolve a lei, a pessoa será presa? Não sei dizer, Clóvis, mas penso que se a pessoa se entregar, mostrar arrependimento e ajudar de alguma forma na solução do problema, pode ser que receba algum benefício para colaborar. Na verdade, não posso afirmar que seja assim. O que é ser é que sempre vale a pena demonstrar o arrependimento por meio do pedido de perdão. Mas por que esse interesse? Por nada. Sou capaz de apostar que ele está envolvido em alguma coisa que ele trouxe arrependimento e que agora não sabe o que fazer, pensou o amigo de Clóvis. Clóvis andou sem rumo por alguns instantes e depois de pensar muito, tomou uma decisão. Vou até a polícia. É minha obrigação reparar esse mal. Aconteça o que quer que seja. Na delegacia, apresentou-se e expôs tudo ao delegado finalizando. Posso levá-lo até o lugar onde elas estão. É de difícil acesso, mas primeiro quero falar com a família. Avisados pelo delegado, Silvia, acompanhada de Hugo, Clara e Augusto, chegaram à delegacia. Estavam nervosos e ansiosos para saber onde estava Nancy. Depois de ouvirem a confissão de Clóvis, aceitaram seu pedido de perdão e com três policiais, todos seguiram ao encontro de Leandra e Nancy. Como dissera Clóvis, o acesso realmente era difícil, mas a vontade de rever Nancy impulsionava todos para a frente, sem se importarem com os obstáculos do caminho. Ela está armada? Perguntou um policial para Clóvis. Não sei, senhor. Fiz o combinado, deixei aqui, fui embora. Realmente, não sei se está armada. Pense que não deve estar, disse Augusto. Leandra não mede consequências, não deve ter noção da real dimensão de tudo isso. Mas é melhor mantermos distância. Primeiro vamos entrar e se tiver tudo bem, vocês entram depois. E assim foi feito. Leandra, ao ouvir a voz de prisão, correu para perto de Nancy, segurou-a fortemente e ameaçou. Se alguém se aproximar, eu mato essa garota. O policial recuou ao anotar em sua mão um grande facão que ela exibia vitoriosa. Nancy, visivelmente assustada, gritou, Clara, eu não quero morrer. Estas palavras fizeram com que Clara correr se impetuosa em direção à irmã, sem pensar em nada que não fosse salvá-la. Essa atitude fez com que Leandra nervosa enfiasse a faca no abdômen de Clara, que caiu no chão sangrando. O policial ágil dominou Leandra e algemou. Augusto e Hugo, sem demora, carregaram Clara, colocando-a no carro e deixando Sílvia com Nancy. Rumaram apressadamente para o hospital. Nancy, completamente desesperada, gritava pela irmã. Sílvia tentava acalmá-la, mas sem sucesso. Mãe, Clara não pode morrer, eu quero minha irmã, disse. Depois, olhou firmemente para Leandra e gritou com todas as forças que possuía, eu odeio você, quero que apodreça na prisão sua covarde, para que sirva de alimento para os vermes, porque você é um deles. Tanto os policiais quanto Sílvia se espantaram com a reação de Nancy. Nunca vi desse jeito, pensou Sílvia preocupada com sua reação. Falar dessa maneira com esse ódio não faz sentido, não condiz com sua maneira de ser. Abraçou a filha e a consolou. Nancy, não se entregue ao desespero, pois ele nos faz dizer coisas que estão fora das leis de Deus. Traga Jesus para o seu coração. Vamos orar para que Clara se recupere, que não corra o risco de morte. Enfim, minha filha, vamos provar a nós mesmos que cremos no amor de Deus. Sinto-me culpada, mamãe. Foi para me salvar que ela se feriu. Foi porque eu disse que não queria morrer. Você não tem culpa nenhuma, Nancy. É natural que estivesse com medo. Qualquer um de nós estaria. Fique tranquila. Tudo acabou. Nancy mais calma, encostou sua cabeça no ombro da mãe e chorou. Os policiais admiraram-se com a postura de Sílvia e comentaram. É raro encontrarmos pessoas com esse entendimento. Leandra permanecia cabisbaixa. Entrou no carro da polícia sem dizer uma palavra. Depois de se acomodarem no carro, Nancy e Sílvia também partiram. Vilma, emocionada, recebeu Nancy em seus braços, envolvendo-a com seu amor. E Clara perguntou notando sua ausência. Em poucas palavras, Sílvia colocou a par dos acontecimentos. Meu Deus, disse Vilma, proteja Clara que ela se recupere. Vilma, sinto-me culpada. Mamãe diz que não sou, mas carrego a culpa dentro de mim. Nancy, a única culpada nessa história é Leandra. É ela quem deve sofrer as consequências do ato infame que praticou. E ela vai pagar, pode acreditar. Ninguém transgride as leis de Deus sem sofrer reparação. Mas a culpa machuca minha alma. Exclamou Nancy. Nancy, é comum nos sentirmos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas não devemos esquecer que Deus age em nosso benefício, principalmente nos momentos de dor e sofrimento. Não carregue nas costas a culpa que na verdade não tem. Se fizer isso, mais difícil será sua caminhada pela vida. O que eu faço? O que todos nós devemos fazer? Ore pela vida de Clara e confie na providência divina. Vou até o hospital, disse Sílvia. Você vai ficar bem, Nancy? Pode ir, mãe. Vou ficar com o Vilma, estou mais calma. Vai tranquila, dona Sílvia. E por favor, dê-me notícias do estado de Clara. Darei. Chegando ao hospital, Sílvia encontrou com Hugo e Augusto, que caminhavam de um lado para o outro na sala de espera. Notando o nervosismo de ambos ficou mais preocupado do que já estava. O que está acontecendo? Como está Clara? Ela está sendo operada de emergência, mãe, respondeu Hugo. A perfuração do facão foi profunda e provocou uma hemorragia. Meu Deus, exclamou Sílvia. Ela corre risco de morte? Mãe, é uma cirurgia importante, demorada. Não sabemos nada por enquanto. Só nos resta esperar e nos apegarmos ao amor de Deus. Vamos ter calma, dona Sílvia. Confiemos em que tudo dará certo. Tem razão, Augusto. Só nos resta aguardar. E Nancy, como está? Agora está bem. Deixei-a com Vilma, que sabe acalmá-la. E Leandra perguntou a Augusto. Foi encaminhada até a delegacia. Com certeza ficará detida, pois foi presa em flagrante. Meu Deus, o que ela fez é inacreditável. perdeu completamente a cabeça, a noção das coisas. Mas pagará por isso, afirmou Hugo. Vou acompanhar de perto. Minha irmã correu risco de morrer por causa da insanidade dessa louca. As horas passavam lentamente para eles que aguardavam por notícias. Após cinco horas de espera angustiante, viram os médicos responsáveis pela cirurgia se aproximando. Então, doutor, correu tudo bem? Ela está bem? Podemos afirmar que a cirurgia foi um sucesso. A paciente ainda está sedada, foi encaminhada para a UTI, mas está estável. Agora, precisamos aguardar e ver como seu organismo reage. E essa espera de quanto tempo? As próximas 72 horas são importantes. Não podemos ainda dizer ou afirmar nada por enquanto, mas confiamos no melhor. Podemos vê-la? Por enquanto, não. É melhor irem descansar. amanhã terão acesso ao novo boletim. Qualquer mudança no estado dela seremos avisados, não? Claro, fiquem tranquilos. Qualquer coisa entraremos em contato. Obrigado, doutor. Saíram em silêncio, cada um guardando no coração o sentimento do medo de algo mais sério acontecer com Clara. Se eu perder, Clara, não imagino o que possa acontecer comigo. Não saberei viver sem o meu amor, exclamou Augusto. Não pense no pior, Augusto. Disse Hugo, como pediu, doutor? Vamos confiar. Imaginar que amanhã estaria me casando com Clara, vivendo o dia mais feliz da minha vida e hoje, por conta de uma louca. Estamos todos vivendo momentos de aflição e dor. Ao dizer a palavra casamento, Silvia falou, por falar em casamento, Augusto, precisamos avisar os convidados que devido ao acontecido, o casamento terá de ser adiado. Tem razão, Dona Silvia. Vou pedir aos meus pais que façam isso por mim. Não tenho condições emocionais de falar sobre o assunto com quem quer que seja. Leandra conseguiu o que queria, acabar com a nossa alegria. Ela não acabou com o casamento de vocês. Ela adiou, pois ele vai acontecer assim que Clara sair do hospital. Todos vão entender. serão solidários com a sua dor. O momento agora é de pensar na saúde de Clara. Só isso deve nos interessar. Minha mãe tem razão, Augusto. Leandra terá muito tempo para refletir na cadeia sobre a leviandade que praticou e verá por si mesma que ninguém acaba com o amor quando ele é verdadeiro. Despediram-se. Se souberem de alguma notícia, por favor, me avisem. Claro, Augusto. Faremos isso. Augusto se dirigiu à casa dos seus pais. Lá chegando, encontrou-os conversando sobre o assunto. Olá, filho. Falávamos sobre o acontecido. Estou perplexa com a atitude de Leandra. Nunca imaginei que fosse capaz de ato tão cruel, afirmou Janete. Quem poderia imaginar, mamãe? Como Clara está, foi operada agora, é esperar os primeiros dias que são os mais críticos. Filho, nunca quis seu casamento com ela. Nunca escondi de você, mas acredite, também nunca desejei que isso tivesse acontecido. Para ser sincera, já havia me acostumado com a ideia da união de vocês e estou torcendo para que sejam felizes. Não guardo nenhuma mágoa ou sentimento em relação a ela ou sua família. O que acontece comigo é que sinto uma enorme dificuldade em aceitar a irmã. Não sei se é somente pela sua deficiência ou por ela mesma. O fato é que eu mesma não consigo entender. Augusto sentiu sinceridade nas palavras da mãe. Dê tempo ao tempo, mãe. Depois do nosso casamento, a proximidade ajudará a aceitá-la. A senhora perceberá o quanto Nancy é sensível, inteligente e muito carinhosa com as pessoas. O que eu queria pedir a vocês é que entrem em contato com os convidados, com o cartório, o senhor Jonas, comunicando o adiamento da cerimônia, expliquem o que na verdade aconteceu e assim que Clara ficar totalmente recuperada, realizaremos nossa união. Pode deixar, filho. Eu e sua mãe faremos isso, não só com os nossos convidados, mas também com os da família de Clara. Obrigado, pai. Silvia não tem mesmo a menor condição de se ocupar com essa formalidade. Nancy está muito assustada, chora muito por causa da irmã que ela adora. Enfim, estamos todos muito preocupados com Clara e ainda atordoados com o que aconteceu. A lei de Deus está escrita na consciência. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar à humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais modelo perfeito. É a doutrina que ele ensinou. É a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Necessário se faz seguir o Divino Mestre para nos proteger das insanidades que habitam o coração sem Deus. Capítulo 20 Reconforto e Consolo Para quem sofre, o tempo parece estagnado no mesmo lugar, ou seja, no lugar onde existe a dor e a aflição. É como se a vida permanecesse no círculo de nós mesmos, impedindo-nos a perceber somente as coisas nas quais colocamos nossa atenção e excluindo de nossa mente aquelas que não estão ligadas à dor que passamos. Sílvia, nos dias que se seguiram a cirurgia de Clara não conseguia se concentrar em nada que não fosse o medo de perder sua filha querida. Acreditando que Nancy já havia se recuperado, não lhe dava a devida atenção. Amanhã, completa o tempo de espera pensou e saberemos ao certo como está Clara. Dona Sílvia ouviu a voz de Vilma. A senhora deveria ir ver Nancy e ela está ardendo em febre. Febre? Desde quando, Vilma? Ela estava tão bem. Não, Dona Sílvia. Nancy não está bem. Há dois dias chora continuamente, chama pela irmã, enfim, hoje ao acordá-la percebi que está com febre. Vamos vê-la. Seguiram até o quarto de Nancy e encontraram-na em seu leito com uma expressão de angústia e medo. Filha, o que você está sentindo? Perguntou Sílvia acariciando seu rosto. Por que está assim? Mãe? Nancy respondeu com certa dificuldade devido à febre alta que dominava seu corpo. Não quero perder minha irmã. Quero ver Clara. Filha, primeiro vou chamar o Dr. Jaime, depois conversaremos sobre isso, está bem? Voltou-se para Vilma e solicitou. Por favor, Vilma, telefone para o doutor e peça-lhe que venha o mais rápido possível ver Nancy. Vilma foi ao voltar e falou para Sílvia. Ele está a caminho. Se a senhora me permite dizer, Dona Sílvia, essa febre de Nancy parece mais uma reação emocional. O que ela viveu foi muito forte, além do que ela poderia suportar sem contar o medo que sente de perder a irmã que adora. Também penso como você, Vilma. Mas de qualquer forma é prudente que o Dr. Jaime a examine. Ele é seu médico há muitos anos, conhece-a bem e a febre está muito alta. A senhora tem razão. Enquanto aguardavam a chegada do médico, Sílvia e Vilma conversavam sobre tudo o que acontecera e estava acontecendo na vida de todos. É hoje que a senhora vai saber ao certo o estado clínico de Clara? Sim. Vou me encontrar com Hugo e Augusto no fim da tarde e vamos até o hospital. Ela vai ficar boa, Dona Sílvia. Jesus vai nos conceder essa graça. Assim espero. Ora ao pai para que isso aconteça. A senhora sabe o que aconteceu com a moça, Leandra? Sim. O que sei, Vilma, que ela ficou detida. Segundo nosso advogado, ela não conseguiu autorização para aguardar o julgamento em liberdade, pois esta não é a primeira vez que comete um delito e foi pega em flagrante. Ela vai ter o que merece para aprender a respeitar as pessoas. Como existem pessoas que não conhecem limites, não, Dona Sílvia? Isso é fruto dos sentimentos menores que abrigam em seu coração da ausência de Deus em sua vida. Passam os dias ambicionando o que não lhes pertencem, entregando-se ao egoísmo e ao orgulho de se acharem superiores aos outros. Enfim, em vez de trabalharem e lutarem para conquistar o que desejam, preferem ferir o próximo, roubando-lhe o que de direito lhe pertence. E isso vale para todos os modos de crimes, pois quando o mal germina no coração das pessoas, elas perdem o sentido do amor, do respeito e da própria vida. Assim que ouvi o som da campainha, Vilma correu para receber o doutor. Após os cumprimentos, Jaime tomou ciência de todos os fatos que influenciaram de maneira agressiva o emocional de Nancy. Vou examiná-la com cuidado, Dona Silvia, depois conversaremos. Silvia e Vilma guardaram ansiosas o resultado da avaliação de Nancy. Dona Silvia, clinicamente falando, não encontro nada que possa originar essa febre, o que me faz supor que não passa de uma razão emocional de alto grau. Vou receitar um medicamento para controlar a febre e quero que ela fique em observação. Qualquer mudança do quadro, por favor, avise-me. Segurou paternalmente a mãozinha atrofiada de Nancy, beijou-a com carinho e lhe disse, Nancy, o que na verdade você deseja? Quero ver minha irmã, ver com meus próprios olhos como ela está. Tenho medo de que ela morra e me deixe, doutor. Nancy, falou o médico gentilmente, não podemos contrariar os desígnios de Deus, somente ele sabe o dia que vamos partir desta vida, mas acredito que não seja o momento da partida de Clara, avaliando o que sua mãe me contou e já tendo passado as horas mais críticas após a operação sem que nada surpreendesse os médicos que a tratam, creio que tudo deve estar caminhando para sua recuperação, é preciso dar tempo ao tempo porque tudo segue o ritmo natural das coisas. O senhor acha? Acho. Mas então por que não posso vê-la? Silvia se antecipou, doutor. Hoje completam as 72 horas que os médicos disseram ser importantes para sua avaliação porque são as mais difíceis para a reação do organismo. Ela está ainda na unidade de terapia intensiva e assim que ela for liberada para o quarto, Nancy poderá ir vê-la assim como todos nós. ouviu, Nancy, o que sua mãe disse? É preciso ter paciência, respeitar o tempo de cada organismo para se recuperar das agressões recebidas. Mas ela corre o risco de morrer? Nancy, respondeu o médico, todos nós corremos o risco de morrer porque viver é correr o risco de morrer. Mas como já disse, somente Deus determina esse dia. devemos sempre ter fé no amanhã e viver com alegria todos os dias da nossa vida, fazer o bem, amar as pessoas plenamente como se fosse o último dia, porque amanhã elas podem ir embora e nós também. Mas isso não significa trazer para nossa mente, para nossos dias a morte, mas sim a vida. Você consegue me entender? Consigo, doutor. Então traga a vida para o seu corpo, espere a volta de Clara com fé e confiança no nosso pai que está no céu. A maneira que você pode ajudá-la é enviando-lhe as energias salutares de saúde. Filha, assim que Clara puder receber visitas, eu a levarei para a vila. A senhora promete? Prometo. Assim que se despediram do médico, Vilma administrou o medicamento a Nancy, que mais confiante adormeceu. Vilma, falou Silvia, Nunca poderia imaginar viver uma situação tão conflitante. Tudo isso vai passar, dona Silvia, nada é para sempre. Silvia foi ao encontro de Hugo e Augusto. Eles a aguardavam na recepção do hospital. Já conversaram com o médico? Perguntou assim que os viu. Ainda não, mãe. Aguardávamos a senhora. Como está Nancy? Com poucas palavras, Silvia colocou-os a par do que acontecera com a menina. Meu Deus, disse Augusto, Nunca viu uma irmã ser tão ligada a outra. Clara sempre foi a pessoa mais chegada em Nancy e Augusto. Trata-a como uma filha, é sincera, melhor do que eu que sou a mãe. Nancy tem toda razão do mundo para amá-la como a ama. Até a volta que ela deu na própria vida foi estimulada por Clara. Enquanto todos nós a fechávamos em casa imaginando estar protegendo-a do mundo, Clara nos mostrou que ali estava o maior engano. Que Nancy precisava era exatamente do contrário, participar da vida que pulsa incessantemente fora das paredes de nossa casa. Esse é um erro comum cometido pelas pessoas que têm um filho especial, não, Dona Silvia? Muitas não permitem que o filho desenvolva os outros sentidos, supere a si mesmo, encontre uma motivação para viver e se incluir no mundo. É verdade, Augusto. Eu cometi esse engano, mas graças a Clara acordei para a realidade e hoje Nancy vive em harmonia com seus talentos, usa o dom que Deus lhe deu, a facilidade de se expressar e se comunicar com as pessoas. Foram interrompidas pela chegada do médico. Boa tarde, cumprimentou gentilmente. Boa tarde, doutor. Esperamos que tenha boas notícias para nos dar. O quadro de Clara melhorou sensivelmente e acreditamos que se continuar se desenvolvendo assim em três ou quatro dias poderá ser removida para o quarto. Graças a Deus, exclamou Silvia. Que notícia boa, doutor. Deixou-nos mais confiantes. Se quiserem, poderão vê-las. Queremos sim, responderam quase ao mesmo tempo. Assim seguirão o médico. Ao ver Clara ainda sonolenta, ligada a tubos de oxigênio, soro e medicamentos, Silvia, Hugo e Augusto sentiram forte angústia no peito. Minha querida filha, passando por esse sofrimento por conta de uma pessoa sem caráter, que trata o próximo como se não fosse nada. Se eu não acreditasse na lei de ação e reação, faria justiça com as minhas próprias mãos, pensou Silvia. Como se sentisse o pensamento da mãe, Hugo disse baixinho, mãe, não se entregue a pensamentos negativos de rancor ou vingança, pois o ofensor sofre muito mais do que o ofendido. Não é isso que sempre ouvimos Vilma afirmar? Sei disso, filho, mas dói muito ver Clara nesse sofrimento ela não merece. Dona Silvia pediu Augusto, vamos agradecer a Deus por ter preservado a vida dela. Agora é isso que mais importa. Vamos tirar Leandra da nossa vida, pois ela escolheu seu caminho e ela quem vai colher os espinhos dessa estrada de inconsequências. Silvia abraçou Augusto dizendo, vocês têm razão, foi apenas um momento de muita dor. Augusto, quero que saiba que quero muito bem a você e lhe agradeço o amor que sente pela minha filha, ainda serão muito felizes. Obrigado, Dona Silvia, eu também a respeito e lhe quero muito bem. Atendendo ao pedido da enfermeira, retiraram-se. Assim que Clara for para o quarto, quero trazer Nancy para vê-la. Ela está muito ansiosa. Está certo, mãe. Os dias previstos pelo doutor passaram e Clara foi transferida para o quarto. Apesar de ainda exigir cuidados rígidos e constantes, a sombra da morte não a assombrava. Ao saber que a filha não corria mais risco de morrer, Silvia chorou de alegria e agradeceu ao pai pela benção recebida. Mais uma vez, a vida mostrou que ninguém pode ir contra o desejo do Criador, Senhor da vida de cada criatura. Foi de sua vontade que Clara vivesse para seguir sua caminhada terrena, cumprindo a tarefa para a qual veio ao mundo físico. A leviandade de Leandra não conseguiu separar Clara e Augusto, porque o amor que os unia estava dentro dos planos divinos. Assim como as marés avançam e recuam, a tristeza pode se tornar um sentimento de ordem, se permitirmos que a alegria esteja presente no nosso hoje. O que realmente importa é não naufragarmos no desespero que nos domina perdendo a fé e a confiança no Criador, porque, a partir do momento que isso aconteça, a esperança se vai. Nancy não conseguia mais esperar o dia de poder ver a irmã. A alegria tomou conta de seu coração quando Silvia avisou. Filha, hoje você vai visitar Clara. Verdade, mamãe? Sim. Depois do almoço, vamos ao hospital. Hugo está nos aguardando. E Vilma também vai? Você acha que não quero ver Clara? Estou tão ansiosa quanto você. Vilma, no fim da tarde, você volta com Nancy. Vou passar a noite com Clara. Tudo bem, dona Silvia. Conte comigo sempre, inclusive se precisar ficar com ela durante a noite. Obrigada. Pode ser que isso aconteça. Não sei por quanto tempo Clara vai ficar hospitalizada. Nancy não conseguia segurar a ansiedade. Assim que chegaram ao hospital, não pôde deixar de chamar a atenção das pessoas, como sempre acontecia em todos os lugares que ia. Filha, não se importe com os outros, pois eles não fazem por mal. é natural que você lhe cause surpresa, afinal é uma linda menina. Apesar de... Completou Nancy. Mas essa questão está superada. O que me importa na verdade é ver Clara, confirmar que ela está bem e que não corre mais nenhum risco. É bom que me vejam assim tomando consciência de que as coisas acontecem porque ninguém é o centro do universo, nem tão puro que não tem uma história por trás de si. Filha querida, exclamou Silvia abraçando-a. Antes de entrarem no quarto, a enfermeira avisou que por orientação do médico não deviam deixar a paciente cansada. Não se preocupe, respondeu Nancy. Queremos o bem dela. Nada faremos que possa prejudicá-la de alguma forma. Entraram em silêncio. Clara estava de olhos fechados, mas assim que percebeu a presença de Nancy, pelo barulho peculiar de sua cadeira de rodas. Abriu os olhos e as duas irmãs, sem dizer uma só palavra, apenas olhando-se, choraram de emoção. Por favor, minha filha, disse Silvia a Clara, não se emocione, você ainda está debilitada e o médico pediu que não a cansássemos. Com voz ainda fraca, Clara disse baixinho, aproxima e Nancy de mim. Eu tive medo de perdê-la, a Clara. Minha vida não tem sentido se você não estiver presente. Você se arriscou para me defender, porque eu a amo muito Nancy. Também não conseguiria viver de algo se alguma coisa acontecesse com você. Silvia e Vilma estavam emocionados por presenciar o sentimento bonito que as unia. Com certeza, são almas afins, Dona Silvia, unidas pela afeição sincera. Da discórdia, nascem todos os males humanos, da concórdia, resulta a felicidade, comentou Vilma com emoção. Os laços de simpatia são conquistados por meio de várias reencarnações. É esse amor que é onde o homem deverá sentir por toda a humanidade. Após a visita ao hospital, Nancy pôde constatar que Clara realmente estava se recuperando e isso a deixou mais tranquila e confiante. Sabia que demoraria alguns dias para que a irmã retornasse à casa, mas não se importava, pois ela voltaria. Sempre que se lembrava de Leandra, pensava, não adiantou nada sua malvada, estamos todos bem, enquanto você, amarga dor da prisão. Esse é o fim dos que se julgam poderosos, superiores às leis de Deus. Clara se recuperava, a cada dia apresentava melhora para a alegria de todos. Ao fim dar de 20 dias retornou à sua casa. Ao entrar no ambiente onde nascera, lugar que guardava suas lembranças da infância, da adolescência e os sonhos de felicidade ao lado de Augusto e de sua família, Clara deu vazão ao sentimento que durante o tempo de internação dominava seu coração. Chorou muito. Por que estás chorando, minha filha? O momento é de alegria. você volta à nossa casa viva, com saúde, pronta para retomar seus objetivos, prosseguir sua caminhada ao nosso lado. Isso é a maior bênção que podíamos receber de Deus. Eu sei, mãe. E peço que me desculpe, mas estou apenas exteriorizando o que durante todo esse tempo avassalou minha alma, jogou-me no medo, na dor, na falta de entendimento de tanta crueldade. Preciso colocar para fora o que me perturba. Depois que tudo estiver devidamente compreendido, estarei pronta para a vida, mas necessito desse tempo. Está bem, minha filha, nós a compreendemos. É natural que seja assim, afinal, tudo foi inesperado e conflitante, mas vai passar porque tudo passa na vida. Somente Deus não passa e só precisamos dele para viver. Abraçou a filha deixando-a que colocasse para fora toda a sua mágoa por meio de suas lágrimas. Mãe Augusto, por que não está aqui? Estou aqui sim, meu amor. Ouviu a voz do namorado que a beijando lhe entregou um lindo ramalhete de flores. Meu amor, exclamou Clara emocionada. Abraçaram-se por longo tempo. Augusto segurou a mão de Clara e lhe disse, meu amor, você ainda quer se casar comigo? A resposta de Clara foi um beijo apaixonado. Em algum momento você duvidou, agora mais do que nunca sei que quero você, Augusto, com todo o amor do meu coração. Então, vamos retomar nossa vida do mesmo lugar onde paramos, ou seja, do nosso casamento. Olhou para a Silvia e perguntou, podemos marcar nova data, Dona Silvia? Evidente que sim, Augusto. Peço-lhe apenas que espere, Clara, estar bem recuperada para viver a felicidade que merece. Espero o tempo que for necessário. E quanto a você, cunhadinha, tenho sua aprovação? Perguntou Augusto. Sim. Tudo que for para a felicidade de minha irmã eu aprovo. Posso lhe dar um beijo? Pode. Augusto pegou-a no colo e beijou seu rosto com carinho. Quero ser seu amigo Nancy. E tenha certeza de que jamais vão interferir na sua amizade com Clara, pois o sentimento que as une é muito bonito. Eu sei. E é por esse motivo que aprova a união de vocês. Nancy respondeu feliz. Os sofrimentos físicos preservam o ser contra os excessos, incentivando-o ao cuidado com o próprio corpo, despertam o instinto de conservação e, ao mesmo tempo, ativa a inteligência, impulsionando a pesquisa em busca do bálsamo, da solução, para limitar-lhe os efeitos. Emmanuel denomina a dor. É a realidade para o sofrimento do espírito. E dor, ilusão para o sofrimento físico em geral. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. No entanto, aquele que suporta com fé encontra o amparo dos mensageiros espirituais, o reconforto, o consolo e a esperança. Capítulo 21 O Caminho do Bem O tempo passou. O dia tão esperado por Clara e Augusto chegou. O local, lindamente enfeitado, esperava a chegada da noiva que estampava a felicidade merecida em seu rosto. A cerimônia singela, as palavras simples ditas com emoção tocaram sobremaneiro o coração de todos que assistiam à união de dois corações que, enfrentando a dor, realizavam naquele instante o sonho alimentado durante tanto tempo, o sonho da felicidade. A maneira como encaramos a vida faz toda a diferença. Se nos prendermos ao sofrimento sem deixar que o raio de sol novamente brilhe no coração, impediremos que a alegria retorne, dando novamente coragem para recomeçar. Não se deve cair na tristeza permanente, pois os tristes sempre acham que o vento geme enquanto os alegres acham que ele canta. E é no embalo do canto dos ventos que trazemos a energia salutar, porque o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. O dia parecia encantado tal a magia que envolvia o coração de Clare de Augusto. A sombra se fora dando lugar à claridade plena do amor verdadeiro do que os dois. Ambos sofreram, mas venceram. Deram prova de que a vontade de Deus nunca vai nos levar aonde a graça de Deus não vai nos proteger. O sonho foi realizado e a vida seguiu seu curso natural. Oito meses se passaram desde o casamento de Clare e Augusto. Janete, que tanto relutaram em aceitar a presença de Nancy em sua vida hoje era sua amiga e passava uma tarde por semana ao seu lado ouvindo a dizer coisas que para ela pareciam ficção. Mas será que essa vida de que tanto fala existe mesmo Nancy? Parece muito fantasiosa para ser real disse Janete provocando o sorriso da menina. Dona Janete, quando nos despojamos do nosso corpo físico precisamos ir para algum lugar e qualquer que seja este lugar ele pertence à vida espiritual a partir do instante em que nos libertamos passamos a ser espíritos e como espíritos nós seremos mais vistos pela grande maioria das pessoas aqui na Terra. Uma porcentagem pequena dotada de sensibilidade mediúnica consegue ver os espíritos mas a maioria como disse não consegue. Tudo bem mas daí a ter tudo igual aqui na Terra já acha um pouco demais. Igual não é bem o termo disse Nancy porque ela é tudo muito superior a Terra é uma cópia imperfeita do que é a vida na espiritualidade entretanto encantamos-nos sobremaneira com tudo que vemos sem imaginar o quanto a versão espiritual pode ser melhor e mais adiantada. Meu Deus Nancy onde é que você aprende todas essas coisas? Nas orientações dos bons espíritos nos livros da codificação espírita nas reuniões que frequentamos enfim dona Janete aprendo simplesmente vivendo abrindo-me para novos conhecimentos sem preconceito ou vergonha de me assumir como espírita nunca imaginei que você tivesse essa sabedoria afinal afinal sou uma pessoa especial não é mesmo dona Janete não é isso que eu ia dizer mas foi isso que eu entendi dona Janete meu corpo possui limitações mas meu cérebro muito pouco portanto tenho condições de entender o que ouço e me expressar de uma maneira que as pessoas que me ouvem possam compreender meus pensamentos por meio das minhas palavras Janete olhou para Nancy pela primeira vez com um pouco mais de compaixão eu estava muito enganada em relação a você Nancy e lhe peço que me perdoe por todas as vezes que a magoei disse escondendo com palavras doces o que na verdade sentia por favor dona Janete por que pedir desculpas falou Nancy sem sequer imaginar que escutava palavras vãs naqueles momentos era o que a senhora poderia me oferecer hoje possui muito mais para dar pois seu coração aceitou de verdade que as pessoas são diferentes umas das outras e nem por isso são melhores ou piores são apenas diferentes saiba que a única diferença que podemos e devemos evitar é a falha de caráter o desejo egoísta de manipular as pessoas com o único intuito de realizar os próprios sonhos porque tudo isso é uma decisão nossa podemos escolher qual caminho percorrer já as diferenças físicas estão inseridas na nossa história não sei lhe explicar porquê mas sei que estão Jeanette pressionou-se com a lucidez de Nancy é Silvia sua filha deve ser mesmo muito especial eu sei que é Jeanette embora tenha demorado a perceber isso agradeço a Deus por ter permitido que eu acordasse e conseguisse enxergar quem é na verdade a pessoa de que uma forma ou de outra traz em seu corpo a deficiência fiquei por muito tempo escondendo o brilho de Nancy mas felizmente abri os meus olhos ouvindo as palavras de Silvia Jeanette passou por sua mente todas as vezes que imprudentemente atingiu Nancy com sua irresponsabilidade em relação ao seu próximo perdi-me várias vezes na minha extrema vaidade de me achar superior pensou hoje posso desfrutar da companhia de pessoas que realmente me aceitam e não posso perder esse convívio que me aproxima do meu filho mesmo que para mim seja difícil aceitar tudo isso a vida futura é um dos princípios básicos da doutrina espírita realidade comprovada pela observação Kardec afirma o sentimento instintivo que anima o homem a esperar a vida futura tem fundamento nas raízes que traz no espírito na vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso o sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens Deus não o colocou aí em vão a consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos a razão e a justiça nos dizem que na repartição da felicidade a qual todo homem aspira os bons e os maus não podem ser confundidos Deus não pode querer que uns gozem sem pena de bens ou aos quais os outros não atingem senão com esforço e perseverança o dia amanheceu sombrio devido ao forte nevoeiro que atingia a cidade tudo se mostrava cinzento Vilma entrou no quarto de Nancy com o intuito de acordá-la já tarde pensou Nancy nunca demorou tanto para acordar deve ser esse friozinho que faz dormir até essa hora aproximou-se da janela abriu as cortinas e delicadamente chamou por Nancy que permaneceu quieta sem demonstrar nenhuma reação Vilma estranhou pois Nancy sempre acordava ao primeiro chamado querida vamos levantar sei que o dia está convidativo para permanecer na cama mas já é tarde precisa levantar não obtendo resposta Vilma sentiu um pressentimento estranho de que alguma coisa não estava bem com Nancy não era o seu costume aquela reação olhou mais atentamente e assustada notou que Nancy estava muito pálida muito quieta e muito estranha saiu apressadamente e chamou por Clara que entrando com pressa em seu quarto teve um pressentimento muito forte de que algo muito triste havia acontecido não querendo se precipitar em assustar sua mãe ligou imediatamente perto do Dr. Jaime assim que a viu não teve dúvidas Nancy havia partido deixar o mundo terreno com suavidade da mesma maneira que vivera o impacto da notícia deixou Clara fora de si não pode ser exclamou inconformada não pode ser que minha irmãzinha nos deixou como não percebemos que alguma coisa estava errada com ela ontem à noite Clara disse Jaime ontem ela devia estar bem sem nada que despertasse suspeita as coisas são assim seu coração sofreu um infarto fulminante foi embora sem nada percebeu sofrer eu deveria ter ido disse Silvia os filhos não devem morrer antes dos pais o que será de mim agora sem minha filhinha mãe falou Hugo abraçando Silvia ninguém pode contrariar os desígnios de Deus se ele achou que era hora de Nancy partir quem somos nós para questionar o que na verdade não entendemos ou seja a morte viu uma balada tentou confortar a família de Nancy apesar de sentir imensa dor em seu coração é uma benção do Senhor sair de vida física sem sofrimento como aconteceu com Nancy afirmou Jaime é verdade dona Silvia nosso sofrimento é grande mas devemos nos confortar sabendo que Nancy nada sofreu morreu como sempre levou a vida com serenidade concordou Vilma assim que Jeanette soube da ocorrência foi com Pedro para a casa de Silvia demorei tanto para me encontrar com essa menina especial e justamente quando isso acontece ela nos deixa lamentou Jeanette é verdade mãe Nancy era realmente uma pessoa especial convivendo com ela nesses últimos meses entendi porque Clara amava tanto afirmou Augusto a despedida de Nancy provocou profunda emoção em todos aquele corpo atingido pela deformidade quase extrema não condizia com a serenidade do rosto de Nancy que parecia estar sorrindo Clara não conseguiu se afastar um só instante permaneceu ao lado do corpo da irmã que amava até o momento da separação acompanhada por todos os presentes orou Senhor receba minha irmã e seu reino de glória dê a ela e a nós a compreensão de que a separação se faz necessária não nos deixes cair no desânimo dos que não tem fé mas que saibamos agasalhar em nosso coração a certeza de que nada se acaba com esse desenlace a dor e a saudade marcam profundamente nossa alma de tristeza mas também de certeza que assim como ela nós estaremos amparados pelo seu amor porque a distância vai nos separar por algum tempo mas o amor vai nos unir pela eternidade ninguém conteve as lágrimas em meio a comoção geral o pequeno corpo de Nancy foi sepultado encerravam-se assim a participação de Nancy no mundo terreno agora ela retornava seu lugar no reino de Deus levando a satisfação de ter cumprido sua tarefa resgatado seu passado de erros e enganos suportar o peso da consequência de sua leviandade do pretérito e ficar aqui com a lei de causa e efeito Joana de Ângeles nos elucida os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam provação e expiação ambos objetivam educar ou reeducar predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda a magia do tempo silencia a dor e o sofrimento se ameniza os dias que no primeiro momento caminhavam lentos e cheios de angústia pela saudade de Nancy foram aos poucos trazendo novamente a tranquilidade na casa de Silvia cinco meses se passaram desde a partida de Nancy Clara chegou eufórica em casa de onde vem tanta euforia minha filha perguntou Silvia feliz em ver novamente o sorriso nos lábios de Clara ganhou algum presente perguntou Hugo brincando com a irmã espero fazer parte dessa alegria toda se não fico enciumado foi a vez de Augusto falar amor você faz parte ativa dessa minha alegria que bom que estamos todos juntos só falta Vilma para completar nossa família Vilma ouvindo a colocação de Clara sentiu bater em seu peito uma emoção muito forte você disse família disse Vilma você faz parte da nossa família e a partir de agora fará muito mais ainda ansiosa Silvia falou Clara estamos ansiosos para saber o que está acontecendo para deixá-la assim tão eufórica pode dizer minha filha nossa família vai aumentar eu estou esperando um filho fez-se um silêncio ninguém usou dizer uma palavra tal a emoção que tomou conta de todos foi Augusto quem disse com tremor na voz você ou melhor nós estamos esperando um filho é isso é meu amor é isso Augusto não teve outra reação senão abraçar sua esposa e beijá-la com emoção meu amor você me faz o homem mais feliz do mundo filha que Jesus abençoe vocês pela felicidade que estão me proporcionando a mim também minha irmã essa criança vai trazer alegria novamente a esta casa parabéns disse Vilma vocês merecem essa alegria Vilma falou Clara abraçando-a com carinho você aceita tomar conta do meu filho com o mesmo amor que cuidou de Nancy meu Deus vocês confiam em mim evidente que sim dona Vilma Clara e eu sabemos que não tem pessoa mais capacitada para cuidar de nosso filho obrigada senhor Augusto obrigada a todos por terem ficado comigo após a partida de Nancy aceito com a maior satisfação e felicidade essa incumbência que irei assumir com o mesmo amor que dei a Nancy nós sabemos disso Vilma confiamos em você e a consideramos uma pessoa de nossa família mais uma vez obrigada dona Silvia agora vamos comemorar exclamou Augusto feliz eu vou ser pai querido avise seus pais e convide-os para vir e jantar hoje conosco vamos comemorar todos juntos na casa de Silvia tudo voltará ao normal alegria pela vinda do filhinho de Clara e Augusto contagiava a todos com permissão da mãe a casa foi reformada e o quarto que pertencer a Nancy agora receberia um novo membro da família as lembranças de Nancy ainda eram fortes no coração de todos dando prova mais uma vez que a distância existe somente para os olhos e não para o coração o tempo não destrói um amor quando ele é verdadeiro e a saudade nada mais é do que o amor que fica no coração de quem ama Nancy teve a capacidade de sonhar e sentir a beleza da vida embora carregasse o peso da limitação física que não a impediu de perceber que as maravilhas da vida estavam na possibilidade que possuía de ouvir ver sentir rir e principalmente de amar a percepção disso a protegeu de se entregar ao desânimo e desistir ela lutou para que isso não acontecesse embora a tristeza muitas vezes batesse fundo em sua alma prendendo-a em si mesma por falta de motivação durante muitos anos seus pais não perceberam que faltava a ela uma iniciativa um incentivo maior capaz de conduzi-la rumo aos seus sonhos a exteriorização de sua capacidade verbal todos nós temos a oportunidade de aprender o caminho do bem da prudência e da generosidade mas somente os que fazem o percurso chegam ao destino esperado nada se consegue sem esforço e determinação necessário se faz compreender que não importa como chegamos ao plano físico o importante é cumprir com coragem os planos de Deus na nossa vida este é o caminho a percorrer pois é ele que fornece a cada um os ingredientes necessários para que se promova o progresso espiritual e é esse progresso que ilumina nossa alma com a luz da redenção